O Ministério de Assuntos Combatentes e Libertação Nacional relata afeto por Centro Limanulo Macassumi, cargo chefia e ministério. Quinta-feira, Ministério de Assuntos Combatentes e Libertação Nacional, realiza seminário nacional Lorongrua. O tema, papel Ministério de Assuntos Combatentes e Libertação Nacional, atua segura implementação com a benevolidade de gênero no inclusão social e a serviço fátil. Chefe de Gabinete e Ministério de Assuntos Combatentes e Libertação Nacional, Mário de Araújo, afirma durante o Ministério de Cumprimento de Unipolítica e Inclusão Social, também e a FETO na Ingrua Romana e Rua, da DAUCNE, assume o cargo nessa diretora nacional e a Ministério de Combatentes e Libertação Nacional. Nós vamos ao Ministério Asuntos Parlamentes e Libertação Advisory na Ingrua Romana, para a FETO na oficina, A Délia Guterres, Rússia Organização e Uen Woman, aprecia a atividade de refere, também continua a promover política, igualdade e inclusão social e a instituição Estado-Cira. A Délia Guterres, Rússia Organização e Uen Woman, Armando da Costa Ratuir, e a Constituição RDTL garante embarroto de direito a torretar tratamento, Rússia Organização e Uen Woman. A Délia Guterres, Rússia Organização e Uen Woman, Ramoto Dólar Americano, Rússia Organização e Uen Woman. A Délia Guterres, Rússia Organização e Uen Woman. A Délia Guterres, Rússia Organização e Uen Woman.